Olá pessoal, galera do Conexões que estão ligados nesta videoaula de hoje, tá? Eu sou o professor Marcos, professor de Geografia do curso Conexões, do projeto Conexões de Saberes da UFAL e estamos hoje em mais uma aula do Aulas Online do Conexões Mais, tá? É claro, eu não estou sozinho em Geografia, temos também o professor Thalesso, que vocês verão alguns vídeos deles também que serão postados. Mas é muito interessante, pessoal, que vocês assistam a nossas aulas, que vocês estudem, que vocês estejam fazendo as atividades que a gente estiver sempre propondo para vocês, tá? E essa é a quarta aula que nós vamos estudar, continuando e concluindo hoje esse assunto que nós tratamos desde o início histórico da Geografia até hoje, as categorias geográficas, que é aquilo que a gente vai estudar, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula e vamos entender hoje o que são as categorias geográficas dentro da Geografia. Ok, pessoal? Vamos lá? Tá preparado? Vamos nessa. Bem, aula 4, Categoria Geográfica. Primeiro, para que a gente entenda as categorias geográficas, eu fiz aqui uma análise e uma interpretação do que são categorias, porque desde o ensino fundamental, ensino médio, que vocês ouvem falar sobre isso, isso é comum na Geografia, porque é o carro-chefe da Geografia, não é? As categorias geográficas, paisagem, lugar, território, região. Mas o que são categorias? Por que categorias? Categorias são recortes do espaço geográfico utilizados para compreender as relações, interações entre homem e natureza. A outra definição diz, são divisões do espaço geográfico, com o objetivo de decompor as partes de um todo para analisá-la de forma mais setorizada. Então, categorias, ou categorizar uma coisa, é você pegar, você quer estudar um todo, você pega, divide em partes, setoriza e analisa, e se preciso, você junta e dá a interpretação. Por isso que tem o nome de categorias geográficas, porque são elementos fundamentais de análise da própria geografia. Então, nós temos quatro categorias geográficas que vamos estudar agora. A gente já viu os objetos de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Então, vamos entender paisagem, conceito de paisagem. Esse conceito é muito difundido no ensino fundamental, médio. O que é a paisagem? Eu peguei algumas informações aqui e depois a gente vai representar melhor. Paisagem é a porção visível, onde a vista pode alcançar os aspectos naturais e sociais, mas ela é percebida também pelos nossos sentidos físicos. Ou seja, a paisagem não é apenas pessoal. Galera, não é apenas aquilo que a gente vê, mas aquilo que percebemos, aquilo que sentimos e aquilo que interpretamos. Porque ao olhar uma paisagem, por exemplo, eu estou olhando para a câmera, não estou vendo vocês, mas eu suponho, subentendo que tem pessoas do outro lado e é o que realmente há, mesmo sem vê-la. Mas eu interpreto, eu decodifico essa informação e tenho consciência disso. Da mesma forma vocês, quando vê determinada paisagem, por exemplo, paisagem de guerra, vocês decodificam ela e entendem que por trás dessa guerra existem mortos, existem pessoas pobres, existem refugiados, pessoas presas, existe uma série de problemas relacionados a isso. Mas nós temos alguns tipos de paisagem. Paisagem natural, essa daqui sem interferência do indivíduo humano, uma paisagem cultural já artificializada, já vemos aí construções, paisagem cultural urbana, paisagem cultural rural. Então, temos vários tipos de paisagem, formulando isso em um contexto geral, certo? Vamos lá? Vamos entender isso melhor. Milton Santos, ele fala sobre a paisagem e traz algumas definições de paisagem, tá? Vamos entendê-la. Primeiro, no final aqui, é aquilo que a visão alcança, é claro. Se você avista determinada imagem, aquilo que os seus olhos fechou, fixou, é uma paisagem. Depende do observador, correto? Por quê? Porque se eu estou no centro de Maceió, andando a pé, eu tenho uma imagem na minha cabeça, eu tenho uma paisagem. Se eu estou em um prédio, uma outra paisagem. Em um avião, em outra paisagem. Então, ela muda de acordo com a minha localização, de acordo com a minha escala de observação. Possui movimentos. A paisagem, há muitos séculos atrás, era bem estática, considerada como uma moldura. Tanto que na França, a paisagem significava, no início, golpe de vista. Era aquilo que você via, tirava uma foto daquela imagem e ficava por ali. A paisagem possui cores, pessoal. Ou seja, um jardim, ele é repleto de cores. Você identifica que é um jardim pelas cores. Um exemplo, de novo. Centro de Maceió, pelo dia, se você circular, é claro que hoje, suponho que não, por causa do isolamento, mas o fluxo de pessoas é enorme. A noite já não é outra paisagem. Tem pessoas ali usando drogas, tem pessoas ali, quem sabe, se prostituindo. Modifica. A paisagem possui odor e cheiro. A paisagem urbana tem um cheiro diferente da paisagem rural. A paisagem rural tem cheiro de flores, de frutos, mangueira, jaqueira. Mas também temos a paisagem da guerra, aquilo que eu falei. A paisagem da fome. Então, essa imagem diz que esse país está vivendo em estado de miséria. Existem pessoas morrendo assim. Existem mais pessoas passando fome. Paisagem do terror também. Aqui é o Shiite, na Polônia. Local do holocausto. Então, essa paisagem aqui, as pessoas vão para lá visitar e vem toda a imagem, todo o significado do que foi o holocausto judeu. Uma paisagem sombria. Certo? Você está aqui numa floresta dessa, densa, à noite você tem medo. Tem medo de animais, peçonhentos. Tem medo de leão. Tem gente que tem medo de alma penada. Sei lá. De outras coisas. Então, é uma paisagem sombrinha. Então, a paisagem tem vários significados. Ela é perceptiva. Perceptiva. Vamos lá. Território. O que é território? Território, pessoal, é considerado um espaço de delimitação e poder. E preste atenção, galera. Sempre que você vê nas provas do Enem essa palavra poder, delimitação também, mas a palavra poder, ela vai estar sempre relacionada ao território. O conceito geográfico, a categoria geográfica, território, ela representa poder. Pode ser através de fronteiras humanas, físicas ou naturais. Mas temos no Brasil aqui, fronteiras aqui no Brasil, com outros países. O Brasil tem fronteiras onde tem a sua soberania, mas tem as fronteiras, tem as divisas no Estado, tem os limites no município. Nós temos também algumas características, algumas fronteiras que podem ser também naturais, visíveis ou invisíveis. Por exemplo, temos aqui no Rio de Janeiro, muitos lugares aqui, muitos morros, complexos do Alemão, tem lá o PCC, outro tipo de entidade autoritária que comanda ali. Não há uma delimitação. Ninguém delimitou, ó, essa é a área dos traficantes, mas naturalmente foi feito isso. Como pode existir também um território na Orla de Laguná, vamos lá que existam aí pessoas vendendo drogas lá também, vamos ver que existem pessoas, quem sabe, se prostituindo lá, né? Então existe um território delimitado, um espaço para aquilo, um espaço de poder. Território significa poder, tá? Bem, temos em terceiro plano, região. O que são região? Região são características agrupadas, obedecendo a critérios específicos, tá? Temos um exemplo aqui. Temos aqui as regiões geoeconômicas do Brasil e temos aqui a participação no PIB no ano de 2014 por regiões. Então nós vemos essa região econômica, né? Do sudeste, do nordeste, do norte, centro-oeste e sul. Então são regiões que têm características agrupadas parecidas, tá? Mas tem regiões também físicas. Por exemplo, o nordeste brasileiro. Por que o nordeste tem essa configuração? Porque tem características físicas, né? Climatológicas, tem características culturais, características políticas. Então o nordeste é tido, né? Como uma região ainda muito pobre, considerada com a região sul e sudeste. Mas eles mantêm características próprias deles. Isso é região. Então, por exemplo, no São João nós temos quadrilhas, nós temos forróis. É característica. Então a região, ela obedece a características, né? E obedece também a critérios como paisagem, cultura, economia, localização. Um exemplo de paisagem, galera, é aqui. Floresta Amazônica, tá? A gente vê que a Floresta Amazônica predomina. É claro que em boa parte do Maranhão a gente vai ver um pouco disso, mas ela predomina. Floresta Amazônica, estamos falando de vegetação. Então a região são características que são agrupadas de acordo com critérios específicos. Seja geográfico, sejam características próprias. Então eu posso ter também, além dessa região aqui, por exemplo, eu posso ter a região industrial. Em São Paulo, região das indústrias. Eu posso ter também a região do café, onde tem maior produção de café no Brasil. Então a região, ela vai unir características agrupadas. Por último, nós temos o lugar. E preste atenção nisso. Numa questão, o lugar vai estar relacionado a sentimento, a pertencimento, a percepção do sentimento, a um espaço afetivo, de intimidade. O lugar é o ambiente onde você tem total intimidade. Agora imagine você, né? Você, de repente, namora com uma moça. Conhecer uma moça, achou muito bonita. E você vai pela primeira vez na casa dela, você não conhece ninguém. Absolutamente ninguém. Tem muita gente na casa dela, familiares. E você, de repente, o banheiro é na sala. Aí você vai no banheiro da sala, vai fazer xixi. E você abre lá o vaso sanitário, tira a segunda tampa por educação, tá? E você chega, você vai fazer xixi onde? Na água ou na parte em volta do vaso? Porque todo mundo vai ouvir. É claro, a primeira vez você vai fazer xixi na parte, ao lado, para não fazer barulho. Por quê? Porque não é o seu lugar. Na sua casa você fica à vontade. Tem pessoas que vivem, andam nuas, sei lá. Ficam à vontade. É a sua casa, é o seu lugar. Até o animal, o cão, na sua casa ele quer morder, às vezes é bem pequenininho. Fora dela não. Porque a casa traz a questão de posse. Sentimento afetivo. Se você vai no shopping, por exemplo, você vai com roupa bem bonita, usa maquiagem, as meninas, né? E os homens também que gostam. O que é que acontece? Você não vai de bermuda, de calçãozinho. Por quê? Porque não é o seu lugar. Mas alguns ambientes é o seu lugar. Então, é sentimento de pertencimento. É um espaço de convivência. Temos aqui um exemplo aqui. Uma casa é o seu lugar. É onde você tem familiaridade. É onde você fica à vontade. Onde você não tem vergonha de ser aquilo que você é. Lá fora você pode esconder. A escola também é um espaço. Porque no lugar você cria vínculos. Vínculos, raízes. Tem sentimentos envolvidos. Tem imaginário. Tem toda uma história construída. E o lugar. Essa cidade aí chama-se Novo Lino. Essa cidade aí, galera, dos, acho que dois anos, um ano, até os 16 eu morei aqui. Nesse lugar aqui, eu jogava bola, eu brincava, brincava na rua. Eu jogava chimba, bolinha de gude, como queira chamar, dependendo da região. Eu descia aqui nessas áreas aqui, caía, me machucava. Era o meu lugar. Eu me sentia muito seguro. É o meu lugar. Uma cidade também é o lugar. Então, ainda hoje, pessoal, galera, sinto falta desse lugar. Eu tenho um desejo de voltar aqui um dia e apreciar a cidade. Porque eu construí uma afetividade com esse lugar aqui. Não tenho família mais lá. Mas um dia eu vou lá para lembrar da minha infância e do lugar que eu me sentia muito bem. Então, o lugar, ele é um espaço de convivência histórica. É isso que eu citei agora. Afetivo, com certa familiaridade ou intimidade. Cidade, rua, uma praça e a própria casa. Certo? Pessoal, fiquem ligados, como eu disse, nas palavras-chave. Lugar, pertencimento, região são as características homogêneas, território, poder. Paisagem, aquilo que a vista vê, ligado à natureza, mas as percepções e sentimentos. Mas vamos, pessoal, resolver questões. Tá? Tem um texto muito grande aqui. Eu não vou ler, vocês leem. Mas vamos analisar o seguinte. Após a análise das afirmativas, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o correspondente correto para as afirmações. Primeiro, ele pede que você especifique e responda embaixo. Considerado um conceito-chave para a geografia, é bastante abrangente e possui diferentes escalas de estudo. Dentro desses quatro, dessas quatro categorias geográficas, qual mais se apresenta como correta? Pessoal, o espaço. O espaço, porque o espaço é abrangente, eu falei para você que ele é dinâmico, abrangente, ele possui diferentes escalas de estudo, ele é amplo. Então, parece ser a letra B ou a letra D. Segundo, critérios específicos de classificação são peças fundamentais, ó, classificação para a atuação eficiente desse conceito geográfico. Veja, critérios específicos, homogêneos. Está falando de região, pessoal. Terceiro, afetividade e identidade. Percebam aí, uma questão da PUC de São Paulo. Veja, afetividade e identidade, você já mata. Você já mata, tá? Agora, tenha cuidado para analisar o que vem depois, que pode ser uma casca de banana. Analise até o final, palavra por palavra, porque o Enem trabalha com isso, com muitos problemas para lhe confundir. Às vezes parece que o Enem não quer que você seja aprovado, tá? Quer que você realmente erre, mas você tem que dominar, conhecer as várias faces do problema. Então, lugar, mais do que os outros conceitos, este necessita ser definido e delimitado. Caso contrário, veja, delimitação. Se eu falar em limites, eu estou falando de quê, pessoal? Galera, conexões? De quê? Isso mesmo. Território. Está falando de território. Quase, caso contrário, perderá sua capacidade. É isso que eu falei. O território tem uma delimitação natural, ou física, ou imaginária, mas existe a delimitação. Se não perde, deixa de ser território, tá? Bem, resposta correta, B. Para a gente concluir, tem mais um probleminha aí para vocês. Tem um texto que eu anulei, para ganharmos tempo aqui, que é para você relacionar. Então, vejam, área definida por limites. Nem sempre esta área possui, em toda a sua extensão, características homogêneas. Letra B. Esse conceito deve ser entendido apenas como um fragmento. Ele é dinâmico. E está em constante transformação. Sua definição está relacionada. Veja, que é dinâmico. Eu estou falando já de espaço. Eu quero que vocês identifiquem. No final eu dou a resposta, tá? Chega de facilidade. Chega de facilidade, pessoal. Culturais e religiosos. Terceiro, é a representação visível de um determinado local. A partir desse conceito, podem ser observados temas da geografia. Relevo, vegetação. Está falando claramente de paisagem. Relevo, vegetação. Aquilo que a vista alcança, que vê. Pode ser entendido como um local onde os indivíduos ou grupos estabelecem uma relação afetiva com o ambiente. Veja, relação afetiva. Está falando de que? De lugar. Então, qual é a resposta certa? Letra D. Apenas definido com área de limites, está falando do território. Nem sempre possui caracteres, suas extensões homogêneas. Pessoal, é o seguinte, seja disciplinado, seja determinado, estude bastante, tenha foco. Bons estudos e até a próxima aula. Nos veremos. Até lá. Obrigado, pessoal. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.